Porém, não vamos deixar tudo por conta dos 48 lá que vão para a missão. Nós também aqui, vamos aqui mesmo nos entregar mais intensamente ao toque de Deus que nos fez cristãos. E vamos rezar para que lá tudo corra conforme o Deus quer, conforme o Jesus é no Senhor. Nos mandando ir pelo mundo e levar o Evangelho a toda criatura e a todos eles que vão. Nós que aqui ficamos, Deus abençoe o Pai e o Espírito Santo. Amém. Com a paz, levaremos ao mundo união.